Oi gente, olha lá Manu Estamos aqui, ó Na onde é que nós estamos, Mel? Termas do Vale Onde? Termas do Vale Estamos aqui no Termas do Vale, em São José dos Campos Hoje nós vamos curtir aí esse sabadão O cara de domingo Vamos lá Olha que lugar lindo Olha Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje nosso sábado aqui vai ser no Termas do Vale Termas Termas do Vale Olha que lugar lindo Vamos passear hoje Curtir o sabadão Porque a gente merece também um descanso, né gente? E vamos mostrar aí pra vocês Na medida do possível, beleza? Obrigadão aí pela força, por vocês estarem comigo aí sempre E um abração bem gigante pra vocês Valeu? Vamos lá As meninas se divertindo Olha Lindo demais o lugar Vamos que vamos, gente Vamos que vamos Vamos curtir aí Manu, siga em frente, ó Parco aquático Vamos seguir em frente Não precisa nem fazer a caminhada, né? Mas já andou muito E aí, meu? Dá um joinha aí Manu? Eu tô muito gostado Tá o quê? Muito gostado Sério? Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Essa fruta Termas do vale, ó Termas do vale, ó Você vai dar um pinote dentro d'água? É o quê? O que é pinote? Pinote é um pulo Aí eu vou Gente, vamos que vamos Olha que ele tubou água lá, gente Vou pular de lá, hein Olha Vai, Nel Lava Assim, ó Tchau O que é isso? 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 O que é isso?